Minutos, zero Palmeiras, zero Fluminense. Toque beneficiando ao Fluminense. Acrembô recebe boa plateia para a estreia dos dois clubes do Brasil na Taça Libertadores. Deportivo Português. Deportivo Galícia. Já foram adversários caraquenhos do Palmeiras. Gol! Esporte é cultura! Flávio! Flávio estabelece o primeiro gol do jogo. Surpreendendo a todos. Cinco minutos e trinta. Flávio, um a zero. Vamos para vinte e cinco minutos da primeira etapa. Um gol a zero. Vai vencendo o Fluminense. Alô Fluminense. Boa bola. Flávio, gol! Esporte é cultura! Flávio! Dois a zero. Dois a zero. Obrigado.